Estudos apontam que a gente teve um aumento na pós-pandemia de 25% dos casos de ansiedade. Então, vamos pensar, né? 25% é muita coisa. É muito, né? E tem toda essa questão da tecnologia e a gente sente e percebe, sim, esse aumento, né? Ansiedade associada ou, enfim, em decorrência de outros transtornos ou associadas com outros transtornos e uma dificuldade muito grande da pessoa de lidar com isso. Acho que o doutor Bruno, a Carol trazem essas questões e a gente sente no cotidiano, né? No nosso chão, que é a internação, que é o momento da crise e é para isso que a gente está lá para dar esse suporte e também para a pessoa que há e que se criou, talvez pelas tecnologias, pelos exagerados, pelo tempo que se permanece conectado, né? Uma desconexão consigo mesmo, né? E aí não se percebendo, não se sentindo, não se dando conta do que está acontecendo consigo, não conseguindo lidar e até que o momento do copo que extravasa e aí essa ansiedade que vem e não conseguir lidar com as coisas do cotidiano, que até então sempre conseguia-se, né? Lidar com uma frustração, lidar com o primeiro dia, lidar com os desafios, coisas que fazem parte da vida, hoje a gente percebe que está muito mais difícil, que se gera essa ansiedade e que a gente vai, através de algumas ferramentas do cuidado, da medicação, da terapia, dos grupos, de outras técnicas, de terapias alternativas que a gente tem usado também, auxiliando e possibilitando novamente essa conexão consigo, para poder lidar com isso, né? E acho que há uns 10 dias atrás eu lia uma frase que me fez pensar e trazer novamente para essa questão da ansiedade, que há tempos atrás a gente parava e descansava. Hoje a gente para e olha o celular, né? E está cheio de trabalho ali, né? É, está cheio de trabalho e está cheio de necessidade de se conectar, né? De saber o que está acontecendo, de um padrão que muitas vezes as pessoas colocam lá na mídia, nas suas redes sociais. É preciso compartilhar, curtir, né? Postar. Isso, e eu preciso estar sempre ligado, os outros precisam saber o que está acontecendo e essa necessidade de que só o lado positivo da vida seja, né? E, de repente, parece que tudo, a gente tem uma desconexão do real com o ideal, né? O real da vida é a frustração, é a ansiedade, é o medo. E o ideal é não sentir isso, parece, né? Então, o ser humano muitas vezes desconectado com tudo isso, né? Está todo mundo feliz nas redes, né? Está todo mundo feliz. Está todo mundo feliz, lindo, maravilhoso, magro, né? Está todo mundo feliz.